Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponta aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes Ganvan e também do baú do naufrágio, beleza? Já deixa aquele likezão pra fortalecer já no começo do vídeo que eu já vou rapidão aqui mostrar pra vocês a primeira localização do evento dos traficantes na data de hoje, dia 8 de julho que eu tô gravando esse vídeo ele tá aqui atrás dessa oficina, tá? Se você tá chegando aqui, ó, tá aqui ele, tá? Ontem ele tava aqui também, só que era na segunda posição, beleza? Você basta ver aqui, abrir um mapa, ó, ele tá aqui entre o presídio e a pista aqui do travel, tá? Você vai tá encontrando ele aqui e vendendo seus produtos pra ele, você vai tá ganhando aí 83.500 vendendo todos os produtos pra esse traficante aqui, tá? Vamos ver aqui já pra localização do segundo traficante na data de hoje, beleza? Bora lá! Já o segundo traficante, galera, de hoje, na data de hoje, tá localizado aqui vou tá abrindo aqui o mapa, mostrando aqui pra vocês, aqui no deserto de Grande Cenora, tá? Mais precisamente também próximo, que é outra localização o primeiro tá aqui, o segundo tá bem aqui, tá? Ele tá bem fácil, galera, de localizar só você chega aqui perto desse celeiro você vai vir aqui nessa casa de madeira aqui aqui tá o velhante, que é esse que tá aqui atrás dessa porta aqui, ó esse que tá aqui, ó esse aí é o carinha que você vai tá vendendo e vendendo pra ele hoje, galera, você vai tá lucrando aí 80.300, tá? em todas as vendas pra esse carinha aqui e a terceira localização, galera, tá localizado aqui no terminal, tá? em Buchanan Way você vai tá encontrando ele bem aqui, ó é esse carinha que tá aqui, ó, puxando um fuminho aqui esse aqui é o terceiro traficante e vendendo todos os seus produtos pra eles você vai tá ganhando aí, né? ganhando não, você vai tá vendendo tudo por 81.300, beleza? então esse aqui é o total da venda desse carinha aqui e o total geral, mano, de todas as vendas de todos os traficantes na data de hoje é esse valor que tá aparecendo aqui na tela pra vocês, beleza? então espero ter ajudado vocês aí na localização dos traficantes e agora vamos pra localização da Ganvan, né, galera? e a localização, galera, da Ganvan tá? tô aqui embaixo de chuva, maninho a localização da Ganvan tá aqui na usina elétrica de Palm Taylor, tá? aqui tá ela localizada vem aqui próximo desses baúzão aqui, ó desses... dessas caixas d'água aí, sei lá o que que é isso aí, ó esses trem grandes aqui, tá? é só você abrir aqui o mapa vou tá mostrando aqui pra vocês aqui na usina de Palm Taylor você vai tá encontrando a Ganvan bem aqui, beleza? essa aqui é a localização da Ganvan na data de hoje lembrando que ela muda toda semana, beleza? e toda semana ela traz novas armas todas as quintas-feiras ela traz novas armas na semana de hoje, galera as armas que estão aqui se você não viu no vídeo de ontem eu tô mostrando aqui é a machete, submetralhador de combate fuzil de precisão, pistola de combate fuzil pesado, rifle de precisão pesado soco inglês e SMG tática, mano, beleza? não tem nem o criminalizador e nem o canhão elétrico provavelmente na próxima semana chegue aí o canhão elétrico, beleza? e agora, galera vamos pra localização do bolo do naufrágio pra você tá conseguindo pegar este traje aqui que eu vou tá mostrando aqui pra vocês que é um traje um traje bem bacana que é o do pirata da fronteira, beleza? o traje da fronteira, né? o pirata da fronteira é o traje da fronteira bora lá então pra localização do bolo do naufrágio e galerinha a localização do bolo do naufrágio tá? ele tá localizado bem aqui eu vou tá mostrando aqui no mapa pra vocês só vocês chegarem aqui em palito bay você vê bem aqui ela tá aqui nesse buraquinho aqui tá? nesse vão você pode ver que eu tô aqui que eu tô embaixo dessa barraquinha mas vocês vão chegar vão vir aqui tá vendo essa pedra grande aqui vocês vão vir por ali ou por onde vocês vêm você vem por aqui passa nesse vãozinho aqui vocês vão daqui você já consegue ver o barco ali tudo quebrado ali na frente você vê que tá ali na frente ali o barco quebrado ali e ali também tá o baú é só você chegar aqui bem aqui nesse buraquinho do mapa tá? deixa eu tá mostrando aqui pra vocês aqui no mapa certinho ó o mapa aqui ó bem aqui nesse buraquinho aqui do mapa você vai tá encontrando aí o baú do tesouro que é esse baúzinho que tá bem aqui ó beleza? você vai localizando ele só vem aqui e pega ele ele vale 25 mil né como sempre eu tenho dito e também desbloqueia o traje da fronteira que é essa roupa que eu tô usando aqui que é uma roupa muito bacana até pra fazer umas combinações legais inclusive até eu fiz uma combinação já aqui vou mostrar pra vocês aqui ó que é essa combinação dela com a barba tá? com a barba do Yeti olha aí mano como fica da hora né? então moçada é esse esse é o vídeo tá? espero que vocês tenham curtido aí deixa aquele likezão pra fortalecer lembrando que todos os dias pela parte da manhã eu tô trazendo as localizações diárias do evento dos traficantes Ganvan e Baú do Naufragio beleza? se inscreve ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos valeu fui Tchau 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 Tchau